E aí galerinha do mal, tudo bem que é o Walter sim, ele mesmo né, olha só, acabei de sair da escola né, do período matutino, estou aqui de frente a um parque aguardando a minha esposa sair da escola, que ela sai 11h35, então eu saio daqui, vou buscar ela, vou pra casa, almoçar e volta à tarde pro trabalho e blá blá blá, mas enfim, qual que é o intuito do vídeo hoje? Eu falei que ia trazer um vídeo a respeito daquele caso do ex né, da Ana Hickman né, o Alexandre Correia, não é o Alexandre da viagem não tá, o Alexandre Correia é ele mesmo que segundo a Ana Hickman agrediu e tentou da putaria, é um corno manso da pior espécie, vai saber se é mesmo né, e eu quero comentar um pouco sobre isso, primeiramente cara, que eu acho patético, extremamente patético e absurdo uma pessoa trazer esse tipo de situação pra dentro das redes sociais, pra dentro da internet, tá, o que que ele trouxe de merda Walter, vamos lá, é, segundo ele, ele tá em abstinência sexual, é, abstinência sexual, quando é que foi a última vez que você transou, me diz aí, quando é que foi a última vez que você fez sexo, bem, ele está desde 2023, fevereiro de 2023, sem fazer amor com a sua digníssima ex-esposa, não é, e ele trouxe essa tona nas redes sociais, falando assim, pedindo conselhos, né, pra como superar, pra como superar a sua abstinência sexual, segundo ele, ele já finalizou todo o catálogo que tem dentro dos X-Vídeos, deixa eu arrumar essa câmera aqui, peraí, tá bom assim, velho, dá pra ver melhor? Segundo ele, ele já finalizou todo o catálogo dos X-Vídeos, do RedTube, palavras dele, tá aí, quer dicas de como superar a abstinência sexual, né, puxa vida, não é? Então eu acho muito bizarro, muito patético, a pessoa trazer isso pra dentro das redes sociais, e também eu acho meio bizarro a pessoa estar casada, porque querendo ou não, o Alexandre ficou, se separou esse ano, 2024, então, o ano passado, 2023, ele permaneceu casado com ela, e ficar um ano, segundo ele, sem fazer amor com a sua esposa, sem ter relação íntima com a sua esposa, é meio bizarro, porque quem que fica casado muito tempo, sempre fica sem fazer amor, não é verdade? E isso nos traz à tona o seguinte, tem muita gente que é assim, cara, tem, eu penso assim, velho, voltando aqui, o casal, quando ele casa, quando ele tem uma pessoa, ele se torna um só, já falei isso antes, cada um é um e ele se torna um só, entende? Então quando você se torna um só, se torna um só corpo, então tem que ter essa intimidade, porque senão o amor esfria, tudo bem que no casamento o sexo não é tudo, quem casa com o outro querendo sexo, vai frustrar, né, vai se frustrar, não adianta, eu conheço alguns colegas evangélicos, não estou generalizando, tá, e eles, segundo eles, não são palavras minhas, não sou eu que estou dizendo, segundo eles, eles casam cedo demais, por exemplo, namora quatro meses, cinco meses, já casam, justamente para poder ter o ato sexual, né, e bem, casamento não se baseia em sexo, tá, mas tem que ter para ter uma aproximação com o seu parceiro, você se torna um só, fiz até o meu roteiro aqui, tá, para poder falar sobre isso, entendeu? Então, é, você percebe que hoje, cara, os relacionamentos se tornaram muito banal, né, muito banal, como assim banal? Isso é muito banal, antigamente as pessoas se casavam, perpetuavam o casamento, ficavam muito tempo casados, hoje o casamento se tornou mais algo de status, né, velho, principalmente para os famosos, e lembrando que casamento de famoso não é exemplo para ninguém, porque o que você mais vê são pessoas casadas, famosas casadas, que casam e separam a todo momento, exemplo, Eliana, Fábio Júnior, Gretchen, sei lá, Adriana Galisteu, acho que também já foi assim, eles casam e descasam, casam e descasam, como se fosse algo natural, não, é natural a gente separar, o amor acabou, não, não existe isso, cara, então, por isso que eu falo, essa vida de famosos nas redes sociais, mas isso é tudo mundo de ilusão, quando você vê pessoas fazendo juras de amor na internet, tenho que olhar a hora aqui, tenho que precisar minha esposa, fazendo juras de amor para o próximo, dizendo que te amo, postando foto de amor, cara, pode ter certeza que não é um amor verdadeiro, pode ter certeza que tem problema no relacionamento, muita gente que está de fora, olha aquilo lá de frente às câmeras, olha aquilo lá nas redes sociais, fala, nossa, eles são tão lindos, são tão amorosos, ai, como eu queria ter um amor assim, mentira, olha só, William Bonner e Fátima Bernardes, casados há tantos anos, se separaram, não existe essa, quando você expõe muito nas redes sociais, é mentira, é tudo mentiroso, então, famosos não é exemplo de ninguém para nada, porque todo mundo passa perrengue, passa problema, como você passa, como eu passo, entendeu? Agora, trazer à tona esse tipo de situação, eu acho extremamente patético, para mim, aquele Alexandre, ele é o verdadeiro pau no cu, primeiro usando o filho dele como ponta de lança, para atacar a ex-esposa e vice-versa, uma criança, e agora expõe nas redes sociais a abstinência sexual, vai tomar no cu, cara, vai para a porra, vai pagar uma garota de programa, velho, entendeu? Como é que supera uma abstinência sexual? Paga uma garota de programa, sei lá, arruma uma namorada, vai a merda, cara, não entende? Então, você percebe que esses são os assuntos que fica raipado, tá ligado? São assuntos que interessam o povo, o povo é muito medíocre, se interessa por esse tipo de assunto, saca, velho? E é algo que tem que ser reservado entre o casal, vou falar uma coisa para você, você que está me assistindo, sim, é você mesmo que está me assistindo, se você está casado, se você tem namorado, enfim, casado que seja, né, vamos lá, se você faz esse tipo de coisa com o seu marido, ou você faz com a sua esposa, de, ah, não, eu não vou fazer amor com o meu marido, não, eu não vou me relacionar com o meu marido, estou de greve de sexo, se você fizer isso, o seu relacionamento vai acabar, você está encaminhando para o abismo do seu relacionamento, porque relacionamento consiste em os dois se tornarem um só, se você não está disposto a se tornar parte da sua esposa, ou se você, mulher, não está disposto a se tornar parte do seu marido, vocês se tornarem parte um do outro, fisicalmente, mentalmente, enfim, relacionado a tudo, pode acabar o relacionamento, pode parar o relacionamento por aí mesmo, e tem uma outra coisa, a gente, quando vai se relacionar com alguém, tem a fase do namoro, tem pessoas que pulam etapas, né, igual o caso da Ana Henrique, ela casou com 16 anos, não deu nem tempo de namorar, capaz que ela, se brincar, ele foi o primeiro homem da vida dela, o primeiro homem da vida dela, entende? Então, tem a fase do namoro, justamente para isso, para você ver se realmente vai dar certo, porque relacionamento hoje em dia não é fácil, cara, não é fácil você conviver a dois, não existe mil maravilhas de viver a dois, não existe conto de fadas, conto de fadas não existe, não existe continhos de fadas e viveram felizes para sempre, felizes para sempre é o caralho, ninguém vive feliz para sempre, todo mundo vive frustrado, irritado, às vezes eu chego lá em casa e nem quero papo com a minha esposa, às vezes ela chega lá e nem quer papo comigo, entendeu? É assim que funciona, mas a gente tem um convívio muito bom, a gente faz parte um do outro, nós nos tornamos um só, é assim que funciona, porque a gente, ó, por exemplo, se você mora com seus pais, você vai brigar com seus pais, se você está no seu emprego, você vai ter alguma desavença com algum colega de trabalho, é natural do ser humano, entende? Porque ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem ideias e princípios, enfim, diferentes um do outro, né? Agora, você começar a querer, como é que se diz? Se vingar, né? Fazendo greve de sexo, ou não conversando com o seu parceiro, não falando com ele, ah, eu não vou conversar com o meu parceiro, eu vou fazer greve de silêncio, não vou, vou, sabe? Quando você faz esse tipo de coisa, cara? Meu irmão, game over, relacionamento não é assim, se você é uma pessoa imediatista imediatista e pensa em, tipo assim, tá casado e pensa que casamento é mil maravilhas e que tudo tem que ser bom, cara, pode, não precisa nem casar, e se tá casado, você para logo, porque não vai dar certo, entende? E se você faz greve de sexo, às vezes você, ah, não vou dar pro meu marido, ah, não vou fazer amor com a minha esposa, mano, não faz sentido nenhum, vocês se tornaram um só, vocês toparam se tornar um só, e não façam que um casamento se torne banal, porque não é, cara, a gente, casamento, eu vejo por um lado assim, tudo bem, se der merda, né, se for um caso de traição, caso de agressão, coisa mais realmente séria, aí tudo bem pensar em separar, mas se for por brigas, cara, tudo se resolve, cara, entende? Só não tem jeito pra morte nesse caso, não tem jeito pra morte, de briga, de discussão, é natural, é normal, e que tenha mesmo, cara, faz parte, entende? Então quando eu vi o caso do Alexandre lá, eu achei totalmente patético, e sem noção, sem nexo, não tem necessidade, ah, vou expor aqui que eu tô um ano, da abstinência sexual, ah, vai tomar no cu, velho, vai pro caralho, isso não existe não, velho, isso não existe, tá? Então, bem, o vídeo é esse, tá dando nove minutos, já deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, onde eu tô, que é um, perto da escola, olha que legal, tem um lago ali, mano, deixa eu dar um zoom aqui, olha que da hora, ó, tem um lago aqui, as vezes a gente vem pra cá, senta aqui, bem legal, vou gravar um vídeo aqui depois, ó, não tô na rua do desova corpos não, como vocês costumam, como vocês já conhecem, né? Deixa eu voltar aqui agora, ixi, não, peraí, começa pra cá, aqui é o seguinte, quando eu venho aqui, é, ah, o professor tá aqui, ai, o professor, então, os meus alunos vêm muito aqui, né? Olha o tio professor, te volta, te volta, te volta, te volta, pois é, então é isso, o vídeo é só esse, tá? É um vídeo bem curto, bem aleatório mesmo, tá bom? Eu vou tentar gravar uma live hoje, tá? Beleza? Vou tentar gravar uma live hoje, consegui um microfone bom, vou tentar gravar com ele, e é isso, tá? Ó, se você tá num relacionamento, faça de tudo pra dar certo, cara, porque é triste, velho, você viver sozinho, entende? Você terminar um relacionamento que é um relacionamento bom, e às vezes você tá sendo ruim naquele momento, mas passa, velho, coisas ruins passam, nada é bom pro tempo todo, e nada é ruim o tempo todo, entende? Coloque na balança, porque sempre tem momentos bons, e momentos bons sempre vão ter no seu relacionamento, momentos ruins também, mas momentos bons também, entendeu? Então vocês tem que ser inteligente, e parar de burrir, se querer, ah, se parar, é, vou parar, largar de meu namorado, largar de meu maridão, velho, não age dessa maneira, tá? Então é isso, tem que ir lá buscar minha esposa agora, mais um dia no país do MC Gui, se você não é inscrito no canal, já sabe, se inscreve aí na porra do canal, que não custa nada, e deixa nos comentários, fala Walter, estou aqui, fala Walter, estou aqui, e se torne membro do canal, não ajuda nada, Isso ajuda o canal a crescer, e se torna mais relevante na plataforma, tudo bem? Ontem eu fiz um vídeo falando, sobre a fritada do Pablo Marçal, assistam lá, tá? Eu acho bem legal também, e é isso aí, muito obrigado pra você que tá me assistindo ainda, pra você que é inscrito ainda, enfim, que você acompanhe os meus vídeos, né? Muito obrigado, pretendo melhorar mais e mais aqui, Fechou? Então é isso, mais um dia no país do MC Gui, valeu, falou, e até mais, motherfuckers!